Grandes bancos pretendem participar do Desenrola, novo programa de renegociação de dívidas que será lançado pelo governo federal. Quem traz os detalhes para a gente é a Narla Aguiar. Oi Narla, bom dia mais uma vez para você. Bom dia novamente Mariana. A Federação Brasileira dos Bancos afirmou que participa da elaboração do projeto desde o início. A Febraban disse em nota que conta com mais de 114 instituições financeiras e que o Desenrola tem potencial para que o crédito possa continuar a ser concedido de forma segura. O foco do programa são pessoas com dívidas de até 5 mil reais. Alguns bancos esperam a regulamentação para começar as renegociações de dívidas. E a expectativa é que o programa já comece a funcionar no mês que vem. Voltamos ao estúdio do Fala Brasil.